Amados, a nossa reflexão para o dia de hoje é sobre a criação. O que é a criação divina? É a manifestação da própria divindade na experiência a si próprio, expandindo e aprofundando cada nível possível. Dentro dessa reflexão, o meu convite é que a gente possa olhar a nossa criação. Como é a nossa criação pessoal? Quais são os elementos que eu modelo com a minha vontade interior? Quais são os elementos que eu destruo com a minha vontade interior? Quais são os elementos da criação que eu ponho em movimento e com os quais eu produzo a minha vida como ela se apresenta? Dessa forma, nós vamos aprendendo a co-criar com consciência. Bençãos de amor e luz. E aí E aí Obrigado.